E aí ele vai tá aqui, olha que qualidade de addos, muito perfeito, ele parece muito com o do PC porque eu gosto demais E aí é isso aí pessoal, eu sou o FeuPudo e no vídeo de hoje galera, tô aqui de novo com mais um vídeo de Minecraft Pocket Gente pra vocês E primeiramente, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e também eu agradeço se você ainda fez isso antes de eu pedir porque você já é o FeuPudinho, beleza? Seguinte, o vídeo de hoje vai ser sobre a addos muito especial e muito importante e muito, muito boa do Pokémon, beleza? Aqui eu acabei de entrar nesse mundo, beleza? Eu já ativei, ativei todas as configurações Lembrando, sempre quando eu trago uma addos, a addos tá na descrição ou no cardzinho E eu, desculpa gente, eu desculpa falar pra vocês aqui desde a primeira né, antes de alguém me comentando aí Eu não sei, eu não lembro quem criou, eu não sei nem antes que eu vejo, só sei que eu parei Velho, eu vou gravar essa addos aqui, eu acabei achando no site do MCPDL lá E eu não sei de quem é o criador, mas se tiver algum criador, velho, e quiser que eu deixe os créditos Pode deixar, pode falar comigo, porque eu vou deixar os créditos pra vocês, então fala comigo, é sério, fala comigo mesmo Porque é claro, a pessoa que fez merece muito os créditos, beleza? Então bora de, chega de oração, bora aqui começar, ok? Quando você abre o jogo, depois de você vir aqui nas configurações e no caso ativar essa nova addos Esqueçados aqui ó, essa é Pixiemon Generations, Generations, eu não sei nem o meu inglês, é uma beleza que vocês não tem noção É ruim pra caramba, então, mas voltando pra cá Quando vocês ativarem isso aqui, vai aparecer aqui no seu inventário Um Charizard, Charmandry no caso, um Bulbasaur e um Skordon, que são os três pokémons iniciais Eu vou escolher aqui o Charizard, que é o Charizard, que é o Charizard, porque eu gosto dele mesmo Então eu escolhi ele, tá vendo que ele tá aqui, tá aqui bonitinho, tudo certinho E depois eu posso jogar ele no chão, e aí ele vai tá aqui Olha que qualidade de addos, muito perfeito, ele parece muito com o do PC, porque eu gosto demais, beleza? Ah, eu acho que se eu vi esse aqui, né, nas configurações, eu consigo mostrar pra vocês a addos que tem Exatamente, deixa eu ver Esse aqui tá invisível, eu não sei porque tá invisível, velho É, olha que legal, eu clico naquele item que tava invisível, sabe o que aconteceu? Trachou meu jogo Então não clica naquele negócio lá, não coloca ele no chão, porque o jogo, porque esse addos, no caso, tá em teste E aí, tá em teste, então, tá nada muito bom, então, cuidado, hein, cuidado Seguinte, vamos aqui nesse bioma aqui, é mais bonito? Ah, eu acho que é um pouco mais bonito mesmo Ok, eu já tô aqui, como eu disse pra você, é só você clicar no chão e o seu Charizard vai aparecer Tá escrito, vai Charizard, e aqui em cima tá escrito, domado Charizard, e tá o nível de sangue dele, beleza? Eu posso domesticar outro com esse daqui, com esse negócio, então se eu for aqui, eu vou tentar pegar ele de volta Aqui, eu já domestiquei ele, calma aí, eu vou tentar pegar ele de volta Volta pra cá, eu acho que pegar Pokébola, se eu não me engano Mas eu não consegui, não tem problema, eu gosto dele assim pra fora da Pokébola, isso não tem problema não Aí, deixa eu pegar esse aqui, esse, esse aqui, e esse aqui também Beleza, ele aqui, se eu não me engano, é o Pokécraft, que quando você pega alguma coisa, fica invisível Tá invisível porque tá em teste Ai, meu Deus, esse daqui é o Bulbasauri, tá invisível, não sei porquê Calma aí, vou tentar, aqui, achei, 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 ó Um, aí eu vou tentar domesticar ele aqui, ó, volta aqui, Vitinho, volta aqui, Vitinho Volta aqui, Vitinho, volta aqui, Vitinho Ai, meu Deus, deixa eu dar uma barra funk aqui, vai ver Aqui é Bigorna Beleza? Eu vou jogar daqui fora pra não aparecer os negócios no inventário, beleza? Aqui Bigorna, aqui, beleza E daqui é pra fazer as Pokébolas, se você não sabe, você pode vir aqui e bater com o ferro Pra você fazer aqueles Airpryl, se não me engano, é o Airpryl que chama Que você faz aquela parte com a planta, com a outra planta e com o ferro Aí você pega a marritinha e começa a bater e faz esse tipo de item, se não me engano Também tem o Barra Function, deixa eu ver aqui Tem o Escolibura Que aqui, no caso, é a Pokébola do Bulbasauri, que tá aqui Tá domado, olha que bonitinho, velho, é muito bonitinho mesmo E vocês viram que tinha o Pikachu, né, velho? Cadê o Pikachu? Meu, aqui o Pikachu, muito bonito, olha isso Caraca, ele é muito fofinho Ai meu Deus, tá, eu vou ficar aqui o dia inteiro, eu acho Já percebi que eu tô ficando aqui o dia inteiro Porque eu vou ficar empenuchizado com ele Tá bom, calma aí Escolho o Charmaine, o Solidarity Também tem o Fire aqui, ó Fire, é no caso, é um poder Ai meu Deus, é um poder de fogo Não, não mata ele não, gente É um poder de fogo que eu consigo tacar Que no caso é o poder dos meus Pokémon mesmo, entendeu? Também tem aqui a Barra Function, deixa eu ver Tem esse aqui Início Início, que no caso, vai me dar os Pokémons que eu tava no início mesmo Então vai dar todo tipo, meio que um tutorial pra vocês E é bem da hora, velho Igualzinho o do PC Praticamente eu jogo do PC Já joguei fazendo até uma série com o Minecraft Pokémon do PC E eu achei bem legal, beleza? Vamos ver qual são as outras opções que tem aqui Tem a função Poké... Pokébola? Pokébola aqui, ó Pokébola Aqui, ó Opa Deixa eu pegar aqui Pokébola Aí, beleza Esse aqui no caso é o domesticador Que eu consigo domesticar ele Não é que tá domesticado? Ele já é meu já Ok, também tem o... Aqui, deixa eu colocar... Deixa eu ver Pokéquist, que é o Squirtle Pokécoisa e tem o XD, né? É, como que era, né? Ai, ai, ai Como que é o nome do negócio? Deixa eu ver aqui Que é o Firenir E o início e o KD, beleza? O KD, no caso, eu acho que é algum nível, beleza? Eu achei bem legal E se você ficar andando pelo mundo Você vai achar vários outros Pokémon Bem divertidos pra vocês E também tem os itens Olha que tem os Pokémon brigando aqui Caraca, tem o Pokémon brigando Ah, tá bugadinho Mas olha isso Dropou o que aqui, velho? Meu Deus, ele dropou um negócio Que eu nem sei o que é isso Tô vendo que tem um Pokémon aqui Que tá visível Tá visível porque tá bugado Mas qual é ele? Qual é você? Ah, é um Bobossauro Eles brigaram Caraca, olha isso Ficou com pouco sangue Então se eu buscar um outro Outro aqui Calma aí, deixa eu tentar Espanar mais um Bobossauro aqui Como é que eles vão brigar? Meu Deus E aí, como que vai ser? Vai pro Pokémon brigar? Vai nada, vai nada Porque eles são da paz São da paz Então, galera Isso é praticamente isso Eu gostei bastante dessa área Eu espero que vocês tenham curtido É uma das melhores áreas que eu já achei Tava um pouco bugadinha Porque tá no momento de... De... Tipo, beta ainda Se você quiser baixar, baixa Que tá muito importante Muito legal Então é isso Valeu Até o próximo vídeo Deixa o like E eu fui Falou, galera